Ai, queridinhas, queridinhas, só das galáxias, tudo bem com vocês e os amores? Gente, eu cheguei, começando os preparativos para a viagem de segunda-feira e hoje ainda é quarta. Enfim, vim arrumar a sobrancelha, no caso fazer reina, que eu fiz a sobrancelha semana passada. Vou fazer a unha e também vou arrumar os cabelinhos hoje, que de noite eu vou pra um eventinho que vai ter lá nos shoppings, uma loja chamada Sazian. E é isso, gente, já tô aqui no Marcelão da Vida, vim toda de chinelinha, vou mostrar pra vocês. Não sei o que cor de esmalte eu escolho, era pra eu ter trazido uns que eu recebi da Coloramia, esqueci, eu sempre esqueço, como é que pode? Enfim, vou mostrar pra vocês como é que tá a situação, a minha unha, o meu cabelo e olhos mais. Lindo, né? Até que dura muito os meus pais, tá vendo? Tá praticamente perfeito, tirando o dedão, mas dura bastante. É a que eu vou te escolher. Ó, raixa! Passei a vida pensando que ela era raíça, viu? Mas tudo bem. Raíça! É, amiga, quarto e a jovem novidade de cor que chegou pra nós pintar. E aí, é. Pois prontos. Gente, já tô aqui, ó, lá nos cabelinhos, vou já desborrar a unha, fazer o pé. Enquanto o Rose chega. Rose é a pessoa que fala, minhas sobrancelhas. Eu tenho mania de falar cantando, às vezes. Por que é, hein? Eu tô filmando, amiga. Dá um oi aqui. Oi! Gente, ela faz a escova modelada que vocês não fazem ideia. Parece que a pessoa fez bem belíssima. E aí, gente, ela faz a escova modelada que vocês não fazem ideia. E aí, gente, ela faz a escova modelada que vocês não fazem ideia. E aí, gente, ela faz a escova modelada que vocês não fazem ideia. E aí, gente, ela faz a escova modelada que vocês não fazem ideia. Gente, eu cheguei já do salão, já almocei uma comida das minhas congeladas. Olha a sobrancelha. Daqui pro dia que eu viajo, elas estão bem mais discretas. Mas quando eu contorno fica assim. É porque quando tá tudo maquiado, aí fica mais suave e tal, né? Não dá pra perceber tanto. Mas agora que eu tô sem uma... Mas olha só. Eu amo fazer. Eu faço uma vez por mês só e super dura, sabe? E até porque eu tenho cabelo até o final. Então ele só pigmenta. Ele pinta a pele. E aí, quando vai saindo a pele, eu continuo com os cabelinhos escuros porque eu tenho cabelo, né? Enfim, tudo feito. Mas tarde tem evento, eu vou levar vocês comigo. Mas nesse exato momento eu vou optar por um vídeo carregar. Enquanto isso, eu vou dar uma descansada. E quando eu volto, começando a organizar a mala da viagem, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu não vou conseguir finalizar totalmente hoje. Mas eu acredito que vou deixar praticamente 80% pronto. Se Deus quiser. Mas eu vou logo agilizar aqui e depois eu volto pra gente começar a arrumar essa mala, tá bom? Aí eu tô em casa, vou descansar, tô com o meu baby, vou aproveitar pra brincar com ele um pouquinho. E é isso. Eu não comecei a arrumar a mala nem nada. Eu já tô me preparando pra ir pro evento e vou levar pra vocês. Então quando a gente voltar, eu arrumo a maquiagem, tá bom? A maquiagem não. A mala. Eu tô meio doida, eu tô no escritório. Agora eu vou me maquiar aqui hoje. Então bora lá. Eu vou fazer algo bem simples mesmo porque... Eu quero a maquiagem básica hoje. E nem os cílios postos eu vou botar. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vou usar esse primer da Ruby Rose. Em alguns cantinhos do rosto. E gente, eu comecei a ter espinha. Eu tava achando que é porque... Sei lá, o hormônio e tal. Mas eu acho que é por causa do E que eu tô filmando. Mas não sei. Aí eu vou dar uma parada e ver como é que fica. Começou a surgir umas. E como eu vou viajar, não pode correr o risco de ficar com muita espinha. Nascer um aqui, um aqui. São poucas, mas né. Às vezes aparece assim, mas eu não vou arriscar não. Agora eu vou misturar essas duas bases. A L2 com a L4. Pra dar o meu tom. Ele tá fechando. Acho que as duas estão fechando. Vou botar um pouquinho aqui no dorso da mão. Eu amo essas bases, gente. Falando nisso, vocês viram os recebentes da Ruby Rose que eu tive esses dias. Na verdade, eu postei pra vocês. Tá com alguns dias lá no meu stories. Eu botei em destaque muita coisa, gente. Aí, gente. Ó, é uma mais clarinha e a outra mais amarelada. Aí, quando eu misturo ambas, aí dá meu tom, sabe? Gente, sério. Essa base tem uma cobertura muito top. Eu não botei os acessórios ainda pra não atrapalhar a aplicação da base. Porque quando os acessórios melam de base, minha filha passa e é uma novela. Enfim, vou terminar de aplicar a base e já já volto pra mostrar pra vocês o próximo passo, tá? Agora eu vou aplicar pó. Eu vou usar esse daqui também da Ruby Rose. Eu adoro. Essa base, ela é bem seca, mas não gosta nada, né? Tá reforçada. Até porque onde eu moro faz calor. Pra quem não sabe, eu moro no Ceará. Meu olho ficou vermelho. E aqui é muito quente. Na maioria do ano, sabe? Agora eu vou fazer o contorno. Vou usar essa paleta aqui da Make B, que ela é um trio. Eu vou usar essa cor mais clara. E a mais escura no canto externo, assim, ó. Um pouco na testa. Depois no Instagram eu mostro pra vocês o resultado final. Porque nunca fica igual. Porque aqui a alugnação não é boa. Nariz. O blush. Eu vou usar esse. Ele é o B4 da Ruby Rose também. Iluminador, vou usar esse daqui, que ele também é da Ruby Rose. Na verdade, praticamente tudo é da Ruby Rose, né? Ele é um pão bronzeador, iluminador. Ele é o cor 2. Vou usar com esse pincel aqui da Make Me Cosmetics. E vou aplicar também esse da Make Me, que era a mesma marca do pincel agora. Novamente. Eu pego um pouquinho com o dedo e aplico na ponta do nariz, ó. Aí venho novamente com esse pincel. E aplico. Vai ficar briosa. Um pouquinho na boca. Que soubeu do produto. E com o dedo menino eu vou aplicar aqui no cantinho lacrimal. Aí eu vou dar uma reforçada com o pó na minha pálpebra móvel. Quando eu vou fazer nada nela. E vou aplicar agora o pão. Eu vou usar esse também. Comecei a testar. Ele é o 1 Lash Volume Curve da Ruby Rose também. Ele é o L1, que é o rosê. Eu só acho estranho aplicar com esse aplicador torto, sabe? Mas... Tô treinando. Volto já. Assim, eu só vou esperar dar uma secada pra poder... Desborrar com o rímel. Mas olha como ele é maravilhoso. Daqui a pouco eu mostro melhor. Agora eu vou usar esse batom novo aqui da Ruby Rose. Ele é um... Tipo um vermelho meio terra. Vou usar ele. Ele é o... Cor 216. Olha que lindo. Pronto, gente. Eu tô pronta. Agora vamos botar um acessório, lavar a mão e desborrar. Vou botar esse brinco aqui. Vou botar essa choker. Uma luz melhor pra vocês verem como ficou a make. E olha só. Não fiz nada de sobrancelha. Agora eu vou pegar um cotonete pra desborrar isso. Olha, o resultado final. Eu botei uma t-shirt. Por isso que eu gosto de t-shirt largo. Eu sempre falo pra vocês. É porque eu consigo usar com nozinho também e de outras formas. Então eu adoro porque eu acho chique. Quando eu quero ir fazer uma produção mais arrumada, aí eu dou uma amarradinha, sabe? Aí, ó. Saia plissada. Uma t-shirt. Coloquei a tioca e o brinco. Sandalinha assim, mais arrumada. E pronto. Amei com a maquiagem de perto. Dá pra ver direito? Bem simples, mas o batonzão e o blush ficou bem marcado. Né? Gostei. Vocês gostaram? Me conta aí nos comentários. Já que eu não gostei, me acompanha no Instagram. Porque eu posto lá stories e também as fotos do resultado. Aqui, ó. Vocês viram do lixo ao luxo em pouquíssimos minutos. Essa sou eu arrumada. Já cheguei aqui no shop. Olha quem tá comigo. Vai, Aria, gente. Nominado, né? Ô! Aí eu vim aqui na Beliza pegar, ver se deixaram as coisas aqui pra mim. Na loja, tá dando bazar. Águas de março. E a loja todinha tá com preço excelente. Bazar, pra esse bazar, sabe? A bolsa de cento e pouco. E bolsa de couro legítimo. Aí tem bolsa, tem calçado de toda a geração. Calçado de todo jeito, rasteira, sandália alta. Enfim, plataforma. Enfim, tudo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o tour pela loja. Eu sou com a Chakambala, que dá bloggers. Pia, tudo bom? Nayara, deixa de coisa. Nayara, Blenda. Glenda, é a nossa médica blogueira, entendeu? Ela entrou o seu ver o blog. E tem um combinado de sushi de 20 pesos. Alice tava fazendo pedido. Dá um oi, dá um oi. Dá um oi logo. Oi, está espalhando aqui o meu prato. Pois é, eu já escolhi. Vou comer Beirute. É mais saudável, assim, né? Na medida de você. É o 6 milagres. Cheguei. Já fui prender o cabelo. Já organizamos cor na cozinha. E olha a situação do outro. Olha a minha bolsa nova. Que maravilhosa. Sagiã, gente. É a marca da loja que eu tava agora. Ah, e agora eu já dei os remédios de item, que o meu marido esqueceu, né? Aí eu vou dar aerosol nele, tirar a maquiagem, me organizar e eu ainda volto pra gente arrumar a mala, viu? Não volto, mas voltei, gente. Já são duas horas da madrugada. Eu deitei e não consegui levantar. Só me dei conta da hora agora. Eu vou ter. Enfim. Eu tenho que separar ainda as maquiagens, os acessórios, os calçados. E os produtos pra higiene pessoal, toalha e lençol. Mas eu vou deixar aqui em cima da cama já, que eu comecei a separar, os looks que eu vou usar e já vou montar. Tenho que levar no mínimo 10 looks. Eu vou ficar do dia 22 ao dia 27, porque eu volto na madrugada do dia 28. Então, né? Do 22, 23, 24, 5, 6 e 7. São 6 dias e ganho usar 2, 4, 6, 8, 10. No mínimo 10 looks, né? Que eu consiga mudar. Mas enfim, eu vou botar aqui em cima as... As roupas, os looks já mais ou menos montados. Aí amanhã de manhã a gente finaliza com o resto das coisas que faltam. Eu já separo os acessórios e tal pra colocar. Eu tenho que ver no máximo 3 calçados. Pra levar 2 na mala e 1 que eu vou usando, que dê pra usar em outros looks. Mas enfim, também tenho que ver a questão dos casacos. Tenho que levar pelo menos 2. Isso porque lá em São Paulo disseram que tava quente. Mas que poderia, tipo assim, eu virar o tempo. Porque às vezes tá uma chuva de perão. Desculpa, porque eu tô bem cansada. Então agora vamos organizar. A primeira dica que eu dou pra você é vocês realmente olharem quantos looks vocês precisam. Depois que vocês souberem mais ou menos quantos looks vocês precisam, vocês precisam separar looks que algumas peças sejam peças mutáveis. Looks mutáveis, um exemplo. Você leva uma calça e uma t-shirt. Só que leva uma blusinha extra pra usar com essa mesma calça. No caso você já teria 2 looks. Eu vou explicar melhor na hora que eu estiver montando aqui. Mas você vai ver a quantidade de looks. Depois você vai montar seus looks. E você vai conseguir levar algumas looks, algumas produções, alguns looks que se misturem. Que por exemplo, se eu tenho 2 looks. Aí aqui tem uma peça que dá pra combar com outra daqui. Aí você monta um novo look. Mais ou menos isso. Outra coisa muito importante que você tem que ter na hora pra montar os seus looks são saquinhos como esse. Eu já uso o próprio que vem da loja. Mas aqui dentro você pode já deixar os acessórios que você vai usar. Ou a meia, ou a calcinha, o sutiã, enfim. No saquinho eu vou deixar separado já com os acessórios que eu vou colocar amanhã. Mas de antemão eu vou deixar os saquinhos prontos em cima da mesa pra eu fazer os looks, sabe? O que eu não vou botar em saquinho eu levo dobradinho bonitinho. Mas se você colocar em saquinho vai ser meio melhor. Aqui é um vestido. Então já é um look. Vestidos são bons porque são práticos. Do mesmo jeito de macaquinha, etc. Porém tem a questão que é bom você levar peças que combinem entre si pra você criar novas produções. Porque daí você, por exemplo, eu teria que levar 12 looks. Mas eu vou levar 10 porque eu vou levar looks que se combinem. Então eu vou ganhar mais de dois looks juntando esses que eu vou levar, sabe? Aí aqui tem duas t-shirts. Que eu vou separar o look que já deu e eu acho que eu vou com essa daqui. O que é a Coca-Cola? E tem muita t-shirt nova que eu ganhei esses dias. Em alguns eu ganhei pra viagem. Aí tem um vestido. Dois vestidos que tá aqui dentro desse sacolinho. Que ele é todo preto. Falta pra eu passar o calçado. Aqui eu vou lutar. Aí aqui eu vou montar o look. Deixa eu ver. Eu tenho que pegar um calcetinho de alguma coisa assim que eu não trouxe pra cá. Mas eu vou deixar os looks que já estão completos montados. Eu tô vendo os looks que eu vou viajar. Aí aqui são dois. Aqui tem outro. Três. Vou deixar um sacinho mesmo. É vestido. São vestidos. É aqui. Quatro e cinco. Porque aqui eu vou levar. Por exemplo. Aqui é uma blusinha ombro a ombro. E aqui é um t-shirt. Então aqui eu tenho dois looks e um. Por exemplo. Aqui é um pantacool. Que eu vou usar com essa blusinha ombro a ombro. E também vou usar essa mesma pantacool. Com uma t-shirt normal. Então. Tem dois looks e um. Então esse é um desses que eu vou economizar mais. Aí tem um saco no extra aqui pra eu colocar mesmo. Aí eu vou pegar esse aqui e colocar junto, sabe? Que eu já corto dois looks. Aí você usando em dia diferente não tem problema. Que daí o povo não percebe tanto. Então a dica é essa. Quando você levar repetido e se for uma peça mais marcante. Você espera alguns dias pra usar novamente. Então aqui ó. Dois looks já. Três, quatro, cinco. Faltam mais cinco looks. Aí. Essa t-shirt aqui eu vou colocar ela dentro de um saquinho. Porque daí eu só boto uma parte de baixo. E tem aqui um jeans ou um short pra eu levar. Então eu vou colocar ela aqui. E vai ser um look essa blusinha aqui. Provavelmente com essa jaqueta vermelha que tá aqui ó. Essa jaqueta vermelha vai combinar com praticamente todas as t-shirts que eu lavar. Porque praticamente todas as t-shirts tem algum ponto de vermelho. Pronto gente. Separei os looks. Aqui falta só complementar eles. Mas estão praticamente todas separadas nos saquinhos. Aí eu pego um saquinho também pra colocar roupa íntima. Eu já separei as calcinhas que eu lavei. Aquelas que eu comprei pra levar. Que são aquelas que deixam você com a barriga bem chapadinha. Então eu lavei e vou levar. E vou levar os tamanhos normais. Essas aqui eu vou levar pra usar com coisa cintura alta. Então. Show. Aí bota no saquinho também. E daí fica tudo a roupa íntima. Tudo no saquinho. Então eu vou pegar o restante e colocar aqui. Coloco no saquinho também. E aqui estão as bolsas que eu vou levar. Eu vou levar elas num saquinho assim ó. Já vem sabe? Um saquinho de saquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. São bolsas neutras que eu vou conseguir usar com todos os looks. Eu vou levar apenas três bolsas. Só a primeira é essa ó. Ela é muito linda. Ela já tá dentro do saquinho aqui. Aí tem essa daqui também que ela é maravilhosa. Que é uma vermelhinha. Lembra muito a bolsinha baú. Que é essa. Maravilhosa também né? E eu consigo tirar a alcinha pra usar só assim sabe? Mas ela tá entrando nessa. Eu achei fabulosa. Como eu falei. Eu tô levando muita coisa assim. Que tem toque de vermelho. Então eu vou conseguir super usar sabe? As bolsas. E a última é uma preta. Que eu acredito que eu já vou usando ela no avião. Com as coisas. Que ela é um pouquinho maior. Então é mais tranquilo de usar que essa daqui. E ela não tem o saquinho. Então eu já vou usando logo. Bota aqui lá daqui. Aí eu vou usando essa já. Que eu vou usar lá. Provavelmente óbvio. Mas eu já vou usando daqui também. Ela vai ficar aqui em cima. Quando eu for definir o look. Que eu vou viajar amanhã. Aí esses saquinhos aqui. Eu vou deixar reservado aqui. Pro restante das coisas que vai. Que falta pegar pra mala. Né? Tá aqui a mala. Então nós já vamos começar a colocar as coisas. Dentro da região. Quando eu escondei essa mala. Eu convidei vocês pra me ajudar lá nos estouros. Então. Se você não me segue ainda. Cuida. Porque é muita coisa. Eu mostro por lá. Então de um lado eu vou levar tipo os calçados. E do outro lado as roupas. E tem que caber tudo. Aqui vai ser tipo calçados. E bolsas. E aqui serão as roupas. E etc. E aqui. Nesse aqui vai ser alguma roupa íntima. Uma meia e etc. Tá. Já vou deixar esses nudos doces aqui. Pegar os tênis e tudo. Aqui são as tixantes. Aqui são as tênis e tênis e tênis. Aqui são as tênis e tênis e tênis e tênis e tênis. Aqui são as tênis e tênis. Certo. E aí, como ela é muito grande, eu vou deixar ela abertinha assim, pra não ocupar muito espaço. Aí eu já vou usando essa bolsa, vou já colocar as coisas aqui dentro. Acho que eu vou com esse blazer também. Aí eu vou usando a bota pra economizar espaço, ou a sandália, mas eu tenho que ver qual look que eu vou usar. Aí aqui tem os óculos, que eu vou levar também. Olha só, que lindo. Eu recebi hoje, da qualidade visual pela própria viagem, o primeiro é esse daqui, ó. Ele é o marrom mais clássico, eu achei ele muito chique. Aí ele combina com muita coisa, e o outro é um modelo mais diferente, ele é tipo mais moderno, mais espojado. O modelo dele é lindo, só que ele é numa cor bem diferente, é tipo um verde. Mas ele também é muito bonito, olha isso. Né? Eu achei bem bacana. Aí eu vou levar eles dois, e vou levar mais um raibão pro novo manjo. Aí eu vou ver aqui como é que eu vou terminar de guardar as coisas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o medo de A bicha se abrir Deixa eu ver se tá tudo lá Pronto gente, eu vou ter que levar Uma mala de mão pra colocar o restante das coisas Porque não coube Aí eu preciso de uma mala pra colocar Essas outras necessárias aqui Essa, essa E esta Isso aqui é maquiagem, produto de higiene E pronto E o lençol é óbvio, não é que eu tenho que levar Não coube Ele é muito grande aí ó Tem que dar um jeito De levar ele Aí eu vou ter que levar uma mala de mão Meus amores, eu vou ficando por aqui Tô bem cansada, já tá com Deixa eu ver, eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês Tá com 5, 4, 5 dias Vocês acreditam, só hoje que eu consegui De fato organizar a mala E eu sou muito desrespeita Então vou ficando por aqui meus amores Super beijo, fim com Deus, até a próxima Bye E aí E aí